Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolte Battle Simulator. E hoje, continuando o modo campanha nos animais fantásticos, no último vídeo eu cheguei até a fase das aranhas minhocas. E mano, foi muito difícil passar, mas eu consegui. E agora cheguei no mundo dos dinossauros e dos gorilas com martelos. Deixa o like, se inscreve no canal, bora lá, bora zerar e chegar na Titanoboa, que é o chefão final. Foi lá! Mano, é o seguinte, o que eu preciso fazer para eliminar todos esses dinos? E eu tenho apenas 550 pontos, com uma contagem de 35 animais no máximo. E eu posso utilizar esses animais e esses daqui. Mano, dinossauros. Será que minotauros? Caraca, mas eu vou poder colocar só 4 minotauros? O Gorgon eu acho que não dá conta. Mano, eu vou colocar uma Hidra. E será que eu coloco o resto de minotauros? Caraca, eu só devo colocar só 2. Gorgon. 1. 1 Gorgon só. Falta só mais 50. Anacondas. Beleza. Mano, acho que vai dar. Foi lá! Vamos ver. Nossa! Nossa, velho! Eu não tinha visto, eu tinha esquecido. Os gorilas de machado estavam escondidos? Nossa, mano! Eu acho que essa fase vai ser mais difícil do que eu pensava. Se... A Hidra. Se bem que a Hidra é muito forte. Ó, a Hidra tá dando conta, hein? A Hidra tá dando conta, só que tem muito dinossauro ainda para ser eliminado. Caraca, Hidra. Pô, Hidra, você voou, velho. Nossa, perdi feio. Só para começar e vocês verem que não vai ser fácil vencer. Mano, você tava escondidão? Cala a boca! E se eu encher de Gorgons? Os Gorgons são muito bons. Cara, foi lá. Estratégia dos Gorgons. Eu tenho que achar qual animal é bom contra o dinossauro e esse gorila. É os Gorgons, mano. Os Gorgons são o trunfo desse modo campanha. Olha isso. O poder de espio deles é muito bom. O gorilão levou uma espirrada. Olha isso, velho. Quando a gente acerta no animal, é GG. É fácil demais. E aí, boizão? E o olho dele é vermelho, velho. Bora! Agora tem até o T-Rex. Primeira vez que aparece o T-Rex no modo campanha. Nossa, cara. Olha que legal. Tem um tiozinho aqui roxão? Será que existia dinossauro roxo mesmo? Eu acho que não, né? E aí, T-Rex? Você vai me dar trabalho, cara? E os gorila que não podia faltar os gorilão. Beleza. Eu tenho 1.600 pontos. Gorgon vou colocar. 3. 1, 2, 3, 4. Hidra. Mano, Hidra. 2 Hidras. Eu acho que as Hidras são boas contra ele. Então eu vou colocar 3 Hidras. Eu acho que, na verdade, vai ser até fácil, cara. É os Minotauros de longe pra atirar. E, mano, mais uma Hidra. E agora o resto de Gorgons. Vai dar bom, galera. Com certeza vai dar bom. Várias Hidras, Gorgons e Minotauros contra vários dinossauros e os gorilas. Foi lá! Foi lá, mano! Caraca, os Gorgons já espirraram na cabeça dos gorilas. Eliminaram eles. E eu tô apostando que as Hidras vão acabar com os dinossauros. Eu acho que vai dar certo, galera. Eu acho que essa eu vou terminar de primeira. Mano, ó. Alguma Hidra morreu? Nenhuma Hidra morreu. Vai ser vitória na certa. E foi até fácil, velho. Ó. A Hidra... Nossa, ele vai cair! A Hidra contra o Espinossauro. Falou Espinossauro. Porque a Hidra é muito mais forte que você. E não morreu nenhuma Hidra. Eu sabia. Eu sabia que a Hidra ia vencer dos dinossauros. Hidras contra dinossauros são muito boas. Caraca, isso é feio também, Hidra. Olha só, cara. Agora vai começar a sessão de guerreiros medievais. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Porque agora eu tenho 300 pontos pra eliminar os guerreiros. E aí, guerreiro? Você tá com medo? Você vai enfrentar o quê? Titanoboa, será? Vamos ver o que tem pra nós aqui. Fantasia. Mano, e se eu colocar só dragões? E só dá pra colocar isso? E, rapaz, vai dar. Quatro dragões que não gospe em fogo contra vários guerreiros. Foi lá. Ó, eu acho que vai dar certo. Ih, dragão. Vocês são bestas. Pegou. Ih, dragões. Vocês tem que agarrar eles e tacar no abismo. O louco velho, você ficou preso na árvore. Você é besta, rapaz. Olha lá, agora sim. Mano, joga. Olha isso. Caiu tudo. Olha lá, falou. Mano, a minha estratégia deu muito certa. Os dragões... Olha isso. Os dragões nem levam dano porque os guerreiros, ó, já perderam a lança e agora estão na espada esperando pra ser jogado pelo penhasco. Se bem que os meus dragões estão ruim de mira, né? Olha lá. Falou, amigão. Olha lá. Foi do... Ih, bateu em mim? Ui, bateu na câmera? Eles ficam presos nas árvores. O último tá ali, mano. Olha, e eles ficam brigando pra ver quem leva o guerreiro pro abismo. Finalizou sem nenhum morrer, mano. Boa demais, dragões que não gospe em fogo. Ih, olha. Agora tem... Ih, só 140? Nossa, lascou. Mano, eu tenho apenas 140 pontos e olha, parece que o jogo pensou que eu ia colocar os dragões e agora eles tiraram os dragões. O que vai ganhar dos guerreiros? Os lobisomens? Eu acho que os gorgons. Vamos ver se dois gorgons ganham? Ah, mano. Os gorgons são muito fortes. Parece aqueles touros de touradas lá da Espanha que saem eliminando as pessoas. E caraca, o touro vai acabar. Pra vocês verem como que o touro gorgon é... Ih, se bem que um morreu, hein? Como que o touro gorgon é forte. Dois touros. Infelizmente, um foi eliminado. Mas, mano, com o Mega Espirro, eles eliminam com muita facilidade. 150 pontos, vários arcados. Cara, eu acho que vai ter que ser gorgons de novo. Um gorgon e um gigante da colina. E um lobisomem não dá. Dois gorgons, vai dar. Vamos testar. Olha as flechas piadas neles. Caraca, velho. Que dor. Mano, vocês são muito fracos. Olha isso daqui. Eu sentado. Gorgons, mano. Que fácil, hein? Estamos zerando a campanha e parece que está ficando cada vez mais fácil. Olha só. O jogo pensou que eu ia eliminar eles em quantidade. Agora, eles espalharam os arqueiros. E com certeza não vai dar certo colocar gorgon. E se eu colocar dragões, eles vão acertar com a flecha. O que eu vou fazer? Lobisomens. Foi lá. Vamos ver se os lobisomens morrem muito fácil. Ó. Ih, quase que eles caíram. Vamos ver os lobisó... Caraca, não dava saber se eles morreram. Ih, foram pro pau, mano. Não deu certo. Não era os lobisomens. Dragões. Foi lá. Vamos ver se os dragões duram. Eu acho que os dragões não conseguem. Ih, eles não vão conseguir. Ó, pegou. E levou. Talvez eles consigam. Olha isso, mano. Olha, ele pegou dois de uma vez. Eu achei que não dava. E aí, cara? Vamos ficar aqui na visão deles. Ah lá. Ah lá. Ih, foi e pegou. Os caras estão com medo, hein? Eu vou ficar aqui na visão deles. Olha lá. Algum dragão morreu? Olha lá. E sobrou apenas o amigão solitário que vai ser pego. Em 3, 2, 1. Levou. E foi eliminado. Vitória dos dragões que não gospe em fogo. Beleza. Falta uma, duas, três fases. Agora, temos mulheres com armas letais. Essas armas aqui, mano. Que atiram muito mais forte que as flechas. E esses amigão aqui que já se provaram horríveis contra dragões e gorgons. E apenas 150. Cara, dá pra pôr mamíferos. E se a gente encher de tigre? Vamos colocar 15 tigres, mano. Caraca, foi lá. Ah, tigres. Ô, louco. Que isso, cara? Elas jogam bomba. Mano. Isso aqui é bomba. Caraca, eu não sabia. Ô. Isso aqui é uma flecha ou uma bomba? Que isso, velho? E agora? Deixa eu testar. Vou colocar uns javalis aqui. Porque eu acho que os javalis vão ali. E vão fazer uma eliminar a outra. E daí? Aqui eu vou colocar os nossos dragões. Um só. Mas vamos colocar búfalos. Três búfalos. Foi lá. Vamos ver o que vai dar. Cara. Ah, acho que agora vai dar. Eu acho que agora vai dar. Olha, esses bois são fortes, hein? Minha cara, deu bom. Olha o barulho do... Mano, gostei desses bois. Gostei desses bois, cara. São os irmãos do Gorgon. Penúltima fase. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. E se você é um novo inscrito no canal, você comenta aqui embaixo nos comentários. Novo inscrito. E comente aí também que jogo você quer que eu jogue. Pode comentar o nome do jogo que o Abut vai jogar. E se o Abut jogar, eu vou colocar o teu comentário na frente. Mostrando que foi você que indicou o jogo. E comente também o que vocês querem que eu faça aqui no Animal Revolt Battle Simulator. Agora, nós temos dois amigões com bombas. Mochilas nas costas, eu acho que eles voam. E cavaleiros. Eu tenho 320 pontos. Cara, eu acho que esses caras deles são muito fortes. Será que búfalos ganham daqueles caras? Vou colocar vários búfalos. Aí, aí, vocês estão preparados para matar os búfalos? Olha só, cara. Búfalos tem gorgon. E um gorgon rei na frente, mano. E não dá. Vou tirar um búfalo. Vou tirar dois búfalos. E, mano, tira três búfalos. E coloca um dragão. Porque ele vai eliminar os dois ali. E os búfalos vão eliminar os cavaleiros. Vamos ver. Olha lá. Mano. Que isso? Lascou. É muito forte, mano. Esse cara aqui é muito forte. Infelizmente, vai ter que ser só dragões. Foi lá. Nossa, isso... Olha lá. Por quê? Porque eles vão jogar os caras lá, ó. Ih, mas não vai dar certo, galera. Caraca. Essa fase vai ser difícil. Esses caras aqui tacam uma bomba e eliminam todos esses caras que saem daqui porque eles são bestas. Então, eu vou colocar os javalis aqui. Assim, ó. E aqui eu coloco gorgons. Os gorgons saem daqui, ó. Foi lá. Vamos ver o que vai dar. Ó. Matou tudo, beleza. Ih, morreu só um. Ih, cara. Faltou um detalhezinho. Faltou um detalhe porque aquele lá não morreu. Calma, calma, calma. Foi. Agora vai dar. Agora eu sinto que vai dar. Ó. Foi, mano. Vai dar. Vai dar. Porque eu fiz a estratégia perfeita. Falou, cavalo. Cara, e percebam que quando a gente acerta a estratégia, é fácil a vitória. Bora para a última fase. A fase das titanoboas. Caraca, velho. Olha isso. Titanoboas contra... Não, é eu contra titanoboas. Tá. Temos as titanoboas, essas cobras gorduchas pré-históricas. Pra quem não sabe, titanoboa é uma cobra que dá mais de 15 metros de tamanho e é pré-histórica. Existia lá há milhões de anos atrás. E temos esses gordões armados. Isso daqui vai ser um grande problema. Gordões armados serão um grande problema e eu tenho 400 pontos. E tô num lugar aqui diferenciado. Gorgon, será que vai dar? Gorgon espalhados. Ó, vem uns gorgons daqui. Outros daqui. E esse amigão aqui. Foi lá. Ó, vamos ver o poder de... Nossa. Ó, vai lá. Ih, não vai dar, galera. Caraca, vai dar trabalho, mano. O que que eu faço? Os gordos são muito fortes. Lascou, galera. Foi. Vamos ver o que que vai dar. Gorgons ali. Vai dar certo, galera. Não, nossa. Vai, 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 vai. Vai dar, vai dar, vai dar. Quase. Quase, mano. Vamos ver, mano. Vai lá. Vai dar. Vou conseguir. Nossa, mano. Era isso, então? Eu não acredito que era só isso. Vocês viram que eu até fiquei quieto aqui, mano. Eu tentei umas 20 vezes e não deu certo. E por que que agora deu certo? E no próximo vídeo, eu quero que vocês escolham nos comentários qual desses aqui que eu vou jogar. No Salvação Humana, a sessão dos macacos morto ressuscitando ou mapas de tiro em primeira pessoa. Esse é legal, hein? Porque é eu que vou jogar e eu que vou eliminar os outros animais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comente a nossa palavra secreta, comente aqui embaixo nos comentários. Animais fantásticos. Animais fantásticos, porque essa foi a campanha que a gente fez. A gente venceu. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e tchau!